Chega no seu, é o que é? Vou cantar ele e vou cantar o filho Hã? Enzo? Seu sobrinho? Então vai lá atrás, pode buscar esse dano É seu? Vou levar pra mim Ó gente, agora precisa ter cuidado Vocês tem que ter cuidado agora Porque... Não pega o menino É, vai que não entra Pega o aspinho e não entende o fim Não, mas depois vai lá buscar Vai lá buscar, não é mesmo, nada leva Beba umas cachaça Beleza gente? Eu não bebo muito não, mas vai perder nem eu Vamos fazer o seguinte, vamos bebermos também Já que tá todo mundo bebendo, garçom Traz alguma coisa pra não beber Já faz tanto tempo Já faz tanto tempo E tudo acabou Mas teu coração Como eu sou Não se acostumou Eu só penso em E não tem só uma opção Só não me suporta O dia inteiro Quando chega a noite É um desespero E não há tempo mais O que tá de tempo Hoje eu tô... É alguma coisa aí pra eu perder Hoje eu não consigo me controlar Eu tô precisando desabafar É alguma coisa aí pra eu perder Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Tô apaixonado Tô esperado Vou ficar mano Se ela não E eu não deixo E um negócio Tô apaixonado Eu tô pegando E um desafio Ceca Eu vou ficar Eu só penso não Não tem solução Saudade se engенxeakan o dinheiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Ouvir da dignidade Nenhuma coisa ainda é um bebê Hoje eu não consigo me controlar Esse amor passou todos juntos no entorno Eu tô precisando usar a paz É alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chamar Vou apaixonar e desesperar Vou brincar no céu não vou dar É alguma coisa aí pra eu beber Hoje eu não consigo me controlar Esse amor passou todos juntos no entorno Eu tô precisando usar a paz É alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chamar Vou apaixonar e desesperar Vou brincar na noite se ela não voltar Não se preocupe se eu chamar Eu tô precisando de um bebê 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 Eu tô precisando de um bebê